Olha o meu povo, o coelhinho, ele morre também, gostou de tudo? Gostou! Tadinho! Sinta tão estejinho, você não gosta de tomar tratão, né? Aqui é só farinha, né? Aqui é um leite! A gente tá muito sozinho, o que é? É! Porque me desse eu queria! E vai sair daqui, os povos da Índia, né? Ah! Ficou da Índia! É! Esse é um pouquinho da Índia, meu povo, olha, eles estão bem bonitinhos, o pelinho deles, né? Um pouquinho ali é o passarinho, ainda é um minuto, né?